Olá meus amigos tudo bom com vocês mais uma vez tô aqui com o meu canal trazendo para vocês dica muito interessante dicas muito legais muito úteis ok bom gente eu agradeço desde já vocês têm me acompanhado e curtindo meus vídeos esse escrito o meu canal e eu te agradeço desde já gente hoje eu quero falar de uma coisa bem interessante uma coisa que eu tenho certeza que quase todo mundo sabe para aqueles que não sabem claro sobre o controle remoto vocês estão vendo aqui na frente três controle remoto mas muitas vezes eles começam a falhar começa a não funcionar direito e aí você troca pilha e ele continua falhando gente vou fazer eu só quero ensinar vocês como fazer um teste para que esses controle para que você saiba exatamente o seu controle tá com algum problema ou não entendeu gente eu tenho que eu consigo do tv box ok e eu tenho controle da minha tv Samsung ok controle da minha tv e a oc gente o teste é muito simples simples mesmo vou mostrar para vocês já rapidão ok veja lá você vai pegar o teu controle qualquer um deles qualquer um deles o procedimento é o mesmo você vai ligar a câmera do seu celular você vai virar para o lado da câmera do seu celular e vai acionar simples assim e aqui você não está vendo mas eu vou te mostrar já já note que na parte de baixo então onde tem a o sensor tá sendo a luzinha azul indica que o controle está funcionando ok vamos para o outro mesmo procedimento você aponta para teu celular e olha a diferença e olha a diferença é a diferença a luz saindo esse aí é o sinal que é emitido para sua tv que botão que você acionar ele vai fazer isso e o outro controle para vocês verem que são qualquer controle bem olha aqui e olha a luz e eu não tô vendo a luzinha saindo sensor entendeu e último controle da OSCE e você não está vendo ali aonde está o sensor mas quando você apertou ela apertou um botão ele começa a piscar aí ó, estão vendo o raio saindo ou seja, você trocou a pila do seu controle e ele não funcionou você leva e compra outro, olha lá, vocês estão vendo a luzinha saindo, olha o fecho de luz saindo aqui azulzinho na parte de baixo é isso aí é só uma dica simples, fácil acredito que todo mundo já sabia mas não custa nada compartilhar, porque eu acho que tem pessoas que ainda não sabem maravilha gente, desde já eu agradeço o apoio de vocês, agradeço por vocês terem assistido o vídeo até o final, por hoje é só muito obrigado e até a próxima valeu, um abraço e fiquem com Deus ah gente, e um detalhe que eu esqueci de falar é, se você tiver algum botão que não estiver funcionando você aperta ele, não aciona o comando na TV você simplesmente, você vira ele para a tua câmera faz o teste ok se ele não emitir nenhum raio é porque ele não está funcionando beleza aqui no escuro olha a diferença beleza maravilha é isso aí gente então chegamos ao final eu agradeço por ter assistido até agora e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima